Hoje nós viemos até aqui ao cartório de Mococa para conversar com o Alberto a respeito das eleições que estão chegando e para você aí de casa, que tem um interesse, que gostaria de ser mesário, como que faz para estar se candidatando para trabalhar nas próximas eleições? Exatamente, o mesário é um trabalho essencial, de caráter essencial para o dia da votação. Nós temos as modalidades de convocação de mesário. Alguns não gostam de trabalhar de mesário, mas existem algumas vantagens para aquelas pessoas que se dispõem a prestar esse serviço voluntário no dia da eleição. A pessoa se candidatando para ser mesário, quais os protocolos que ela tem que seguir na sequência para conseguir trabalhar no dia? Então, primeiramente nós temos um cadastro já das eleições anteriores. Então, quando nós pegamos esse cadastro, nós já trazemos para o nosso sistema atual e aí fazemos as convocações, mas nós tivemos uma grande dificuldade esse ano devido à pandemia. Nós temos muitas pessoas pedindo dispensa pelo fato de se fazer parte do grupo de riscos. Então, a gente está solicitando essas pessoas que encaminhem o requerimento ao juiz para que o juiz proceda com o deferimento ou o indeferimento. Mas, assim, nós precisamos demais dos mesários agora por causa que a situação é bem complexa. No dia vai ser bem tranquilo. Nós, no decorrer da entrevista, nós vamos conversando o que, de fato, nós vamos... As aplicações de segurança para o dia da eleição. No caso do eleitor que queira se candidatar para mesário e fica preocupado, afinal de contas, estamos passando por uma pandemia, né? O que o senhor diria para esses cidadãos que querem trabalhar como mesário, mas que ainda tem um certo recém-virtude da atual situação que o mundo está passando? Eu gostaria de passar bastante tranquilidade para os mesários, as pessoas que se candidatarem, os que forem convocados, porque no dia da eleição nós estaremos com todo o amparato de segurança, da vigilância sanitária, tudo distanciamento, nós teremos... Todos os mesários terão... Usarão máscaras. A caneta está sendo feita uma campanha, ou será propagada uma campanha para os eleitores levar a sua própria caneta para evitar de ficar trocando caneta lá no dia da eleição. E o nosso pessoal, a gente dobrou o pessoal que vai cuidar do acesso na escola, não só o mesário, é o nosso apoio logístico, nós dobramos a quantidade de pessoas para essa finalidade, que seria organizar as pessoas e direcionar no local de votação, corretamente, para não ter nenhum transtorno. Em relação, eu gostaria de retomar, em relação à inscrição de mesário voluntário, certo? Como eu falei no início, nós temos um cadastro, já temos um cadastro aqui de mesários. No entanto, esse cadastro tem muitas pessoas que já têm... que fazem parte, muitas pessoas fazem parte do grupo de risco, então eles estão pedindo dispensa. Mas nós temos o segundo cadastro, que seria o cadastro voluntário. Então, para se cadastrar voluntariamente com o mesário, é só acessar o site. Se você colocar lá no Google, mesário voluntário eleições 2020, vai te direcionar à página do TRE. Então, dessa forma, a pessoa se cadastra e a gente, havendo vagas, a gente está chamando. Hoje nós temos 63 pessoas que estão na lista de espera para serem convocadas. No entanto, nós temos 100 pessoas que já estão... que ainda não confirmaram a sua participação. Então, essas pessoas certamente serão substituídas por esse mesário voluntário. Agora, faltando essas duas modalidades, aí nós vamos para a terceira, que é a convocação, meio escolha aleatória, obedecendo alguns critérios existentes na justiça eleitoral. A gente acaba convocando meio que forçado. Mas a gente evita ser forçado para que as pessoas trabalhem bem tranquilo no dia da eleição. Mas eu quero passar o máximo de tranquilidade para o povo que vai participar das eleições. Não tem problema nenhum, risco de contaminação no dia. Além do exercício da cidadania, tem algum benefício que o cidadão ganha em ser mesário? Muito bem. O mesário que trabalha no dia da eleição, ele é convocado para uma reunião. Essa reunião também vai ser na modalidade à distância, ou com o aplicativo, ou pelo site. Nós estamos fazendo a seleção ainda. Então, o dia de treinamento, ele tem direito a dois dias de folga. E no dia da eleição, tem mais dois dias. Ou seja, o eleitor que é convocado para a mesário, ele tem pelo menos quatro dias de folga no seu serviço. Leva uma declaração, essa declaração de comparecimento que participou das eleições, não gera nenhum prejuízo de caráter trabalhista. Ele recebe normal o seu dia de serviço, recebe seus benefícios, não é contado como falta. Então, é um benefício. E o outro é para aquelas pessoas que fazem concurso. Existindo na edital esse critério de desempate, então, também serve como critério de desempate no eventual convocação em concurso público. Para finalizar, Alberto, deixe uma mensagem para a população, principalmente para os cidadãos que gostariam de ser mesário, que estavam com alguma dúvida a respeito, principalmente em virtude da pandemia. Bom, como se trata de uma... nós chamamos a festa da democracia, é importante que haja uma participação maciça, porque agora, por ser eleição municipal, nós também temos um outro impedimento. Pessoas que participam, que fazem parte do diretório político, ele não pode participar, em hipótese alguma, da mesa receptora de votos. Então, eu solicito à juventude, às pessoas que já saíram da juventude, e estão na fase que ainda podem participar de mesários, nós convocamos esse povo, convidamos, não convocamos, convidamos para trabalhar juntamente conosco, porque, de fato, você está dando a sua parcela de contribuição num ato tão importante que é o ato da democracia. Então, deixe aqui o nosso convite para você que ainda não é mesário, se cadastre ou ligue para nós aqui no cartório, que nós iremos de prontidão atendê-los. O nosso telefone é 3665-2200, ou 3656-7498. Muito obrigado, Alberto, pelas informações. E é isso mesmo, pessoal. Vamos todos participar dessa festa da democracia e exercer o nosso direito ao voto. Renata Manso, para o Jornal da Direta.